uma parede demoníaca eu sou atrox eu sou o atrox não rapaziada eu sou o melhor atacante de eu só bato com a direita velho ah mano vocês vão clipar e estirar nossa eita eita dog adoro o mar que me comendo enquanto eu assisto o almoço salve iodinha fiz 18 anos mês passado tô querendo entender o que eu faço depois do tutorial comecei um evento aí chamado faculdade mas demora bastante aparentemente pra ganhar o loot cara o bagulho é que faculdade é muito late game e às vezes você precisa rushar o early game tá ligado eu te aconselho enquanto você vai farmando pro late você vai você vai fazendo algumas quests de early game tá ligado pra ir se feedando o caralho agora que que esse idiota falou cara esse livro do juracia do cara que mais matou o judeu na segunda guerra fala para ele tirar e tudo aqui em choque né a fui pesquisar aqui wasterstorff hidrogênio porra hidrogênio e animão tu é idiota cara meu Deus olá cu chão oi eu dei aqui e a-me o bagulho puta puta GP só tá com o build, mas é um GP com o build e carrega jogos onde? Não carrega não, mano. Carrega jogo é um licinho, dois e três e meia. Ó, ó, matou. Aí, ó, ó. Ó. Ó, cheiro de peixe, cheiro de peixe, cheiro de... Um micro mesmo. E aí, pedaço de bosta. Ganhou quantos milhões hoje? Olha, gente, eu só senti que esse notebook mancha, tá ligado? Cara, eu tava com o meu notebook na minha mão, véi. Mano, eu acho que eu acabei de pegar a maior banana que eu vi na minha vida. Cês tão prontos pra testemunhar a maior banana? Eu não tô nem zoando, que cês tão... Banana normal. Tá meio passada essa banana, não tá não, rapaziada? Ó, banana normal. Olha o tamanho desse negócio. Deixa eu pensar numa coisa muito triste. Tá. Vai. Porra, foi essa? E aí, pra leãozinho 2012, que que foi isso? Boca, puta. Que coisa feia! Que coisa feia! Que coisa feia! Que coisa feia! Que foi? Ele ganhava o jogo Ele ganhava o jogo A gente ia voltando a conversar Aí você falou Pô, bora jogar um LOL Era Abril Eu tava 4 meses sem jogar Um jogo Eu tava 4 meses sem jogar um jogo Ela me encheu o saco Falei mano, ah vai Moleque, a hora que eu ouvi um Eu voltei full A jogar o bagulho Pague em 12 HRS Ou sua conta vai cair Grato Nossa, uma porrada galera Ixi Não dá pra subir aqui não Ixi galera Alô Olha o fake Fuguei Fuguei essa merda cara Fuguei essa merda Tô segurando um flashback até agora Muito magro Claro cara Como era o cu da sua mãe Não ia encher a barriga Se liga na play Que eu vou fazer Vem Ô meu filho Como é que tu não mata Vem Eu vou roubar Vem Calma Meu mouse quebrou Significa Quando vai jogar a nova atualização Do Valheim Cara, Valheim Só vou lançar Quando jogar mano Que eu inverti Que eu só vou jogar Quando lançar Eu inverti Dog Se você flashasse O Q da EV E desse hit WR Você matava os dois fácil Não Aqui ó Eu graga level 3 Vou andar pra frente pra ele me combar Boa Jogando bem Melhor que você Só outro de você Vem cá Vem cá Vem os dois Vem os dois Que vocês Vocês não estão sabendo É nada do league Eu fui parado na bridge Na BR Pela PRF O policial Pediu documento Do carro E a minha habilitação E perguntou meu nome Eu falei Que é meu pinto Ele foi logo me dando Chute Bicuda Chute na costela Oxi Meu char bugou What the fuck Meu que parou de sair Chat O que aconteceu ali Caraca 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 opa cientista quem cientista mandou mensagem se idoso Olá o genoma feminino faz com que as meninas tenham o comportamento correto que é repassado pelos pais já o genoma masculino faz com que se obrigue a comer o cu de quinta luta